Os festejos juninos tradicionais são para o DF e RID o que o desfile das escolas de samba representa para o Rio de Janeiro. Não fosse a pandemia, certamente as cidades estariam decoradas e preparadas para o Circuito de Quadrilhas Juninas, uma das maiores celebrações da cultura popular. Pelo jeito, em 2021 não teremos as noites iluminadas, os trios de forró, o cheiro de pipoca e a boca toda rosada pela anilina da maçã do amor. O que pode parecer apenas um festejo interrompido pela Covid-19, ganha proporções maiores quando pensamos na cadeia produtiva por trás desses grandes eventos e das agrupações de quadrilhas juninas. E toda essa linha de produção foi afetada, de maquiadores a cenógrafos, de produtores culturais a equipe de apoio nas arenas, de assessores de imprensa a marcadores, dançarinos e comerciantes que vendem alimentos nos arraiais. Falar de reinvenção a uma categoria abalada financeiramente é negar a importância dos agentes culturais e da própria cultura popular do DF. No entanto, alguns grupos e profissionais seguem fazendo minimamente o que é possível para manter viva a pequena chama da grande fogueira que esquentava as noites de Brasília. Guto Lopes é quadrilheiro e agitador cultural de Samambaia. Ele também faz parte da coordenação da quadrilha Arrocha o Nó, do Paranuá. Guto conta como tem feito para manter a equipe ativa. Dança o quadrilha desde 1997. Nesses últimos dois anos, a gente tem trabalhado de forma online, em estúdio, onde são casais reduzidos, mas que seguem todos os protocolos da Covid-19. E geralmente esses casais são pessoas casadas ou que moram no mesmo ambiente, dentro do que a gente pode, que é o virtual. E querendo ou não, o nosso movimento, a nossa dança é que nos traz alegria. E a gente precisa renovar. E para renovar isso não pode parar. Então a gente conta com a rede social, com todas as ferramentas possíveis para que a gente continue renovando e crescendo durante os anos e futuramente. Outra quadrilha junina que tem tentado se adaptar aos formatos online é a Cibobiá Agente Pimba, de Samambaia. No último final de semana, o grupo se apresentou dentro do Hospital Agarrã, numa homenagem merecida aos profissionais de saúde e aos pacientes internados nas enfermarias. O que o público quer é poder voltar às arenas espalhadas pelos quatro cantos do DF e os quadrilheiros torcem para que este encontro seja possível. Embora todo mundo saiba que, enquanto não houver vacina para todos, as noites de quentão, milho e pipoca continuarão frias com comida entregue em casa e com controle ligado na TV. Vacina para todos também significa cultura e arte para todos. Legenda por Sônia Ruberti